Música Alô galera, estou chegando aqui em Londrina no Paraná Hoje começa a primeira noite do rodeio da Expo Londrina Uma satisfação muito grande poder participar desse grande rodeio Estamos chegando, Londra Star, nossa casa por três dias O senhor Patrick está aqui na frente já Olha o artista do rodeio já chegando Ô Thiagão, eu sei que está ali Como é que você está? Viu? Na paz ou não? Rapaz, chegando meio junto E o dinheiro de Itapejara, já gastou ou não? Eu já paguei tudo de conta Olha o Abler Trajado de Chapéu Conversando com o Marcinho Olha, isso aqui é meu vizinho de cidade Bora 50 quilômetros lá e a gente nem se fala, nem se conversa Convida eu lá um dia para almoçar na sua casa, Samuel? Ué, Thiago, pertinho, vizinho, oportunidade e as portas estão abertas A hora que chegar, recebo de coração Só dá um toque, mas espero, sei lá, tomar um tereré Aí bonito, ó Digo que não fui lá comer um churrasco na casa do Roberto Dá um treino, mas vamos lá Vamos sim, combinado E tem um caboclo que mora mais perto ainda Só atravessar o rio ali Mas não chama nem para tomar um café, rapaz Tem que atravessar nada, agora não tem mais ponto não Aí é mesmo, quebrou a ponta lá, tem que ir lá por Itaguagé Então a intenção era ir para Theodor semana que vem fazer churrasco Mas não vai dar também não, passei um monte Hoje se discute muito a questão de bem-estar animal Aqui, Gabriel, pô, eu trato bem no animal Eu dou de comer, eu transporto bem, coisa e tal Eu queria que vocês entendessem que quando a gente fala em bem-estar animal A gente não está falando do estado imediato daquele animal naquele momento E a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí